A CIDADE NO BRASIL 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 Temos mais um ouvinte na linha Alô, quem fala? Alô, é da rádio? Sim, bom dia, qual o seu nome? É o Quinho, aqui do vilarejo Olá, seu Quinho Obrigado pela sua participação Pode pedir a sua canção Eu queria oferecer aquela música Antes de ontem fez free Pra minha mãe Pra minha filha, pra minha mulher Pro meu pai, pro senhor Tem um cachorrinho lá da vizinha Que adora ver essa música também Ele chega deitado Desculpa interromper, seu Quinho Mas, por favor, se eu poderia repetir o nome da música Porque a gente tá procurando aqui Claro Antionte fez free Bom, seu Quinho Eu acho que a gente não tem essa música aqui Temos essa música? Não temos essa música aqui Eu não me lembro também De ter tocado essa música aqui na rádio alguma vez Entendeu? O senhor tem certeza Que essa música existe mesmo? Que a gente já tocou essa música aqui na rádio? Claro que sim Já ouvi tantas vezes nessa rádio mesmo Seu Quinho Seu Quinho, olha só Preste atenção A gente tá procurando aqui Mas a gente não tá conseguindo encontrar essa música Ok? Eu não me lembro Se eu poderia repetir mais uma vez? Antionte fez free Antionte fez free Entendeu? Não Nunca ouvi falar Eu acho que pela primeira vez na história aqui do nosso programa A gente não vai conseguir atender um ouvinte Mas como última tentativa O senhor poderia cantar um trecho da música só pra gente entender? Claro que sim Canto ela toda hora É assim ó Antionte fez free Antionte fez free Entendeu agora? Não vai conseguir atender um trecho da música Não vai conseguir atender um trecho da música Alô? 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 Chegue Vou embora Tchau Aqui Alô? 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 Meu Deus do céu Não deu, não deu Não foi Isso, a gente saiu assim Opa, vai sair Tá gravando Você vê aqui Tá Vai passar aqui For the first time This time I know it's for real I've fallen in love I've fallen in love God knows God knows I've fallen in love It's strange but it's true Hey, I can't get over the way you love me like you do But I have to be sure But I have to be sure When I walk out the door Oh, how I want to be free Oh, how I want to be free Oh, how I want to be free Oh, how I want to be free